Chega lá Tenho a casa a arrumar Lembrança apagada De uma vida quase lixada Passeio na praia Atacado pelos flores São tantos iguais Chega com tanques de silicones Olho para o céu Mas toda a gente foi de férias Apedece-me gritar Atene a pintar-nos aos céus Respiro fundo E lembro-me da força Guarda dentro do meu cor Espero que ela ouça Respiro fundo E lembro-me da força Guarda dentro do meu cor Espero que ela ouça Respiro fundo E lembro-me da força Guarda dentro do meu cor Espero que ela ouça Respiro fundo E lembro-me da força Guarda dentro do meu cor Espero que ela ouça Toda a força Este mundo a perdi todo No segundo Toda a risa Desafravado No olhar Apagaram Toda a fúria de viver Afachado do meu ser Tecunia a acordar E fiz que estava a acordar Toda a força que cresceu Na vida que Deus me deu Uma vontade de gritar E alto meu avô muleu Todo mundo a te ouvir Todo mundo a te sentir Tenho a força de mil homens Para o que há de vir Especa e jantânio Prazer momentâneo Eu penso em ti Tem que bater tudo No meu lado Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Toda a raiva de vida Toda a nágrima Enxuta Olhando como posso Não posso Escher a cabeça Não há dinheiro Nem voltado A mulher que me mereça Não vou pensar novo Vou-me pôr novo Neste dia Não mostrei Um coração novo Visto-me de branco Veio negro No meu luto Saio para a rua Mais contente Que eu pude Acredito Que que estou Mas finalmente passou E no final do dia Foi só isto Que restou Respiro fundo E lembro-me da força Guardo dentro de uma cor Espero que ela ouça Eu respiro fundo E lembro-me da força Guardo dentro de uma cor Espero que ela ouça Espiro fundo E lembro-me da força Guardo dentro de uma cor Espero que ela ouça Eu respiro fundo E lembro-me da força Guardo dentro de uma cor Espero que ela ouça O amor dessa mão do perdedor, no segundo, todo o riso transformado, o olhar apagou, toda a fúria de viver, a marchada do meu ser, até que um dia me acordei, nunca estava a perder, toda a força que cresceu, na fita que Deus me deu, na vontade de gritar bem alto, meu amor morreu, todo mundo a me ouvir, todo mundo a me sentir, tem a força de mil homens para o que há de vir, vai haver um outro alguém, que me ama e trata bem, vai haver um outro alguém, que me ouça também, vai haver um outro alguém, que faça valer a pena, vai haver um outro alguém, que nunca testemunha. Rui Macena, Orquestra Sinfónica, juntos e ao vivo. Rui Macena, Orquestra Sinfónica